Olá, meus amigos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 7 do nosso curso de Introdução à Filosofia Antiga. Agora, nessa nossa sétima aula, vamos estudar um pouco sobre Aristóteles. Isso mesmo, esse personagem incrível que marcou também a nossa época e a nossa forma de estudar e conhecer o mundo e a realidade. Muito bem, amigos. Primeiramente, é importante ressaltar que Aristóteles foi discípulo de Platão e mestre de Alexandre o Grande. Ele deixou a aula política mais influente na Antiguidade Clássica e na Idade Média. Em A Política, o primeiro tratado conhecido sobre natureza, funções e divisão de Estado e várias formas de governo. É importante também dizer que Aristóteles defendeu como Platão o equilíbrio e a moderação na prática do poder, a possibilidade de considerar impraticáveis muitos dos seus conceitos do seu mestre. Muito bem, amigos. Vamos falar agora praticamente mais um pouco sobre Aristóteles e sua influência no nosso pensamento. Para Aristóteles, a polis, que é a cidade, é o ambiente adequado ao desenvolvimento das aptidões humanas e, como homem, é dever, por natureza, um animal político. A associação é natural e não convencional. Segundo ele, na busca do bem, o homem forma a comunidade que se organiza pela distribuição das tarefas especializadas. Aristóteles entendia que o homem nascia para viver em sociedade e, por isso, não poderia dela se isentar. Ou seja, para ele, a atividade de se reunir em grupo e socializar e fazer política era característica inata de nós, do ser humano. Aristóteles procurou demonstrar que somente na cidade-estado o homem seria capaz de desenvolver todas as suas capacidades. A polis seria aquela cidade que torna possível a felicidade obtida pela vida criativa da razão, o que ele chamava de bioteuréticos. A felicidade individual deve, segundo ele, corresponder ao bem comum e, portanto, uma cidade feliz, o que ele chamava de polis eudaimon. Para ele, apesar de existirem diversos escritores de Aristóteles, muitos dos que escreveu se perdeu. Ou seja, muito do que a mente conhece sobre Aristóteles acabou que foi perdido e não chegou ao nosso conhecimento. E olha que o que chegou já é suficiente para muitos anos de estudo. Foi a partir de alguns fragmentos de seus escritos que sua obra foi organizada. Foram juntados textos por assunto para compor o corpo de seus escritos. É certo que a forma de compreender e juntar seus escritos tem sido debatida por estudiosos, mas, basicamente, foi assim que o conhecimento e o corpo do conjunto de obras de Aristóteles foi reunido. Aristóteles foi viver em Atenas aos 17 anos, onde conheceu Platão, tornando-se o seu discípulo. Ele passou o ano de 343 a.C. como preceptor do imperador Alexandre do Grande, da Macedônia, e fundou em Atenas, no ano de 335 a.C., a escola chamada de Liceu, que depois se transformou na escola peripatética, voltada para o estudo das ciências naturais. Seus estudos filosóficos baseavam-se em experimentações para comprovar os fenômenos da natureza. O filósofo grego Aristóteles, como a gente falou, nasceu em 384 a.C. na cidade grega de Estagira, e morreu aos 62 anos, em 322 a.C. Seus pensamentos na filosofia, seus pensamentos filosóficos e a ideia sobre a humanidade têm influências significativas na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Aristóteles, como a gente sabe, é considerado o criador do pensamento lógico. Suas obras influenciaram também na teologia medieval da cristandade. Já no campo político, Aristóteles se preocupou menos com hipóteses de uma sociedade ideal e mais com estudos dos sistemas políticos e leis existentes em sua época. Assim, diferentemente de Platão, que teorizou uma cidade ideal, Aristóteles pensou uma sociedade que não fosse nem totalmente democrática, nem totalmente aristocrática. A política permitiria que os conflitos entre ricos e pródigos pudessem ser amenizados. E, por fim, o filósofo valorizava a inteligência humana, a única forma de alcançar a verdade. Aristóteles, como a gente sabe, ele fez uma escola aristotélica e seus pensamentos foram seguidos e propagados pelos seus discípulos. Ele pensou e escreveu sobre diversas áreas do conhecimento, como a política, a lógica, a moral, a ética, a teologia, a pedagogia, a metafísica, a didática, a poética, a retórica, a física, a antropologia, a psicologia e a biologia. E publicou muitas obras de cunhado didático, principalmente para o público geral. Ele falava usar a educação e considerava uma das formas de crescimento intelectual e humano. Sua grande obra é o livro Organon, que reúne grande parte dos seus pensamentos. É, amigos, como a gente pode ver, Aristóteles não foi brincadeira, não. É um dos pensadores mais ricos e dinâmicos que a gente tem até os dias de hoje. E, como a gente viu, ele influenciou diversos campos do saber com seu incrível legado. Bem, amigos, essa foi a nossa aula de número 7, onde você conheceu um pouco mais sobre Aristóteles. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, a gente vai continuar com alguns outros filósofos da Antiguidade, seguindo o nosso curso de Filosofia Antiga. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente no Facebook, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.